Bom dia meus amigos, vamos analisar o congresso do PSD e aí umas cadá-las a ganir. Pois, preferia começar pelas cadá-las a ganir, mas enfim. O congresso do PSD foi bom, seu primeiro-ministro claramente virou à direita, não é? Ele é um homem conservador, já disse que nós temos sorte com este primeiro-ministro. Mas não vamos ter o André Ventura como primeiro-ministro nos próximos 20 anos. A União Europeia não deixa. Tem que haver uma eleição maciça da parte do povo. E o povo, como a gente sabe, é estúpido. O povo, como a gente sabe, elege umas senhoras que ganem umas demandas psiquiátricas que, aos berros, insultam reis com milhares de anos de história de sangue, soa e lágrimas dados ao país, país deles e às colónias. Ou seja, o rei Carlos III pode ter muitos defeitos. Mas a família dele, sem que soa e lágrimas pela Inglaterra, pelo Reino Unido e pela Coma Norte em geral, ah, isso não tenho dúvidas. Os monarcas, tirando um ou outro, totó, cá para mim só me lembro de um. O Eduardo VIII, que abdicou do trono por causa de outra cadela psiquiátrica. Sim, isso, pronto, esse era tontinho. Esse devia ir fazer psicanálise. Mas, tirando o Eduardo VIII, que era, pá, era um playboy, mas esse sim, isso não fez falta nenhuma no trono. Agora, graças a Deus, graças a Deus, mas o rei Carlos III é um gentleman. Eu gosto bastante dele. É o primeiro monarca educado do ponto de vista universitário. Já perceberam que é disto que eu quero falar, eu gosto. Não, porque ontem viram o meu desagrado com o trabalho que os psiquiátricos e nós os psicanistas temos e com muito pouco reconhecimento social que temos nos dias de hoje, nós trabalhamos. A minha profissão e a dos psiquiátricos faz lembrar as dos cirurgiões. Só que eles são muitíssimo bem pagos, mais que nós, como é evidente, e muito bem. Mas as pessoas não sabem bem o que é que é um cirurgião. Nem um cirurgião da alma, como dizia o tio Freud, a falar dos psicanalistas e também por inerência dos psiquiátricos. Ou seja, como já perceberam, eu gosto muito, muito, muito dos psiquiátricos e não gosto nada, nada, nada dos psicólogos dos dias de hoje, porque a psiquiatria e a psicanálise nos dias de hoje está muito, muito unida. Sempre teve, devido ao que eu tenho aqui falado tanto, por inerência da minha tese, mas tem a minha tese que ilustra o pensamento dos autores, não é o meu pensamento, concordo com eles, mas é os autores principais que são todos psiquiátricos. Os autores principais da psicanálise são todos psiquiátricos, excepto a Melanie Klein. Da resto são todos, mas é que não há um que não seja os teóricos. Há o Fonaghi, Mentalization Based Treatment, o MBT, também não é psiquiátrico, porque é europeu, húngaro, enfim, como sabem os americanos é que tinham aquela obsessão com os médicos psiquiatras azarinalistas, médicos fundamentalmente, mas depois tinham que ser psiquiatras, claro. Bom, continuando, é disto que eu gosto de falar, como já perceberam, não é de outras coisas. Sim, mas pronto, o Ricardo III é um conservador, foi formado na Universidade de Cambridge, atenção, foi para a Universidade, pelo Enarca a fazê-lo, e foi injuriado por uma senhora, que enfim, chamara aquilo de senhora, a mãe se alterou aos 17 anos, acabou num ano de escolaridade com muita dificuldade, fugiu da escola aos 14 anos, namorada de um bandido profissional, um líder de um gangue de motoqueiros, e chegou a poder pelos comunais cá deste lado do mundo. E depois foi expulsa do partido por causa desse namorado de bandido e tal. Não sei se estão a ver, é isto que é o feminismo nos dias de hoje, produz esta qualidade intelectual de uma cadela a ganir a insultar um rei, que pode ter os seus defeitos, pode ter os seus defeitos, mas é rei, mas é rei. E depois, no final, usou linguagem muito colorida a falar do homem. O homem esteve bem com a rainha, enfim, ambos ali impávidos e serenos, como é evidente, são pessoas muito educadas, muito bem formadas, mas esta senhora paga pelo contribuinte cá deste lado do mundo e que tem que apostar, jurar vassalagem, por assim dizer, obediência. Hoje em dia não se usa essa terminologia, ok, porque é com o Manoelso. Ou seja, a questão que se coloca é que é isto, esta senhora conglomera o Black Lives Matter e o feminismo num só movimento. É este o produto dos direitos do Black Lives Matter e do feminismo. Começaram bem, igualado direitos, agora como têm superpoderes, fazem disto. Obviamente que se fosse eu a mandar, era despedida com justa causa e nunca mais recebi um testão dos cofres do Estado, porque é com o Manoelso. Obviamente é preciso ser muito estúpido para ser deputado senadora. Vejam bem, o Obama também era senador, comparem um com o outro, mas enfim. Isto é o Paulo Rangel, isto é a Carme Afonso, isto é esta líder torpe, que são o produto do progresso LGBT, do progresso feminista, é esta gente. Por isso é que eu gosto do Primeiro-Ministro, o nosso. É pá, pode ter muitos defeitos, mas comparado com o Paulo Rangel, com esta líder torpe e com o Carme Afonso, é um caro de ex, comparativamente com o povo português. É um eu erudito. Por isso é que eu vos estava a dizer ontem, eu estou-me sempre a comparar com os meus confrados. E estou muito agradado de saber que o meu percurso é quase igual ao do Paulo Nato e vice-versa. Não sei se ele me mandou a copiar ou não, não acredito que aquilo é uma cabeça. Mas ele hoje em dia está a investigar a filosofia de direito. Viu a defender um projeto, não o vi, mas vi anunciar um projeto de tese de doutoramento em direito. Ele, não sei, ele sempre foi homem da psicanálise, não da teologia, mas depois da filosofia, mas depois interessou-se pelo Ricard, também se interessou pela psicanálise. Ou seja, os interesses intelectuais do Paulo Nato e dos meus são quase papel químico. Interessantemente, nós falávamos muito quando éramos colegas universitários, deixámos de falar. Eu ainda falei com ele quando ele estava em Paris, até exaltamente ele em Paris, na Escola de Alto Estudos, com o Fernando Gil, foi na Impicidade de Canto. Ele é especialista em canto, em Leibniz, em Fista, é daqueles valentes. O tio dele, Adelino Cardoso, o especialista em Leibniz, na Faculdade de Letras, e ele agora anda nas águas de filosofia do direito, tal como eu. Não direito penal, interessantemente. Mas, depois eu comparo-me com eles com quase 50 anos. O Gonçalo Abner Ribeiro chegou ao Tribunal Constitucional, começou a ir, como juiz conselheiro, é outro confrato que eu estou sempre a competir, porque são os meus pais, são os meus iguais, pessoal da minha idade, que foram meus colegas universitários, em várias dimensões e modalidades, ou colegas de estudo. O Júlio não foi o meu colega universitário, foi colega de estudo. Nós estudávamos juntos. O Gonçalo Abner Ribeiro era colega da Tortula e do Sr. Conselheiro Sousa Brito. E o Paulo Nato foi colega universitário. E é com eles que eu me comparo. Não é com estas cadá-las a ganir. Estas cadá-las a ganir comparam-se umas com as outras. Quem é que é mais estérica? Quem é que é mais desequilibrada? Quem é que é mais estuda? Quem é que é mais estúpida? Quem é que é mais puta? Esta senhora... E estou a ser muito simpático, estou a ser muito simpático, porque isto aqui é mesmo o esterco do esterco. Isto aqui, até as células acolchoadas ao hospital psiquiátrico são mal empregos para esta gente. Esta gente é o lupano proletariado, que não interessa nem ao menino de Jesus. Mas se diz alguma coisa, estamos a discriminar. Isto é o corolário da discriminação positiva dos dias de hoje. Esta gente, Paulo Rangel, e estas duas senhoras, são o corolário dos direitos, dos superpoderes do feminismo e do racista LGBT. Ou seja, eu, sinceramente, eu já a conhecia. É conhecida pela ordinarice habitual, é conhecida pelas coisas absolutamente dantescas, que fala acerca de Inglaterra e do homem transsexual branco, como é evidente. Mas quando andava a fornicar que li uma vaca com um bandido profissional, esconde isso e foi expulsa do partido por causa disso. Não sei se estão a ver aqui a ordinária, esta vaca ordinária que estamos a falar. Não sei se estamos a ver. E muito simpático também. Por isso é que eu ontem, enfim, de certa forma, exaurido, porque eu apanho com estes emberulhos. Agora é o que eu estou a ver, porque é que eu fico tão ofendido quando me atacam. Assim, oh, filhos, ataquem quem de direito? Ataquem estas. Ah, mas não atacam. Como é mulher, não se pode dizer nada, não é? Ah, pois. Então, os direitos iguais, vão superpoderes para uns, e os outros é que estão sempre levados no emberulho. Estão a ver? É com estes emberulhos que eu tenho que levar em consulta. É que eles apanham-os mesmo na consulta. Pois. Mas tem que ser bonzinho e profissional. Pois, pois, pois. Se o consultório fosse não, não dá. Agora, isto pode-vos dizer que, comparativamente com esta gente, estamos bem em Portugal com o superbe-ministro que temos. Sim. Porque a Carmo Afonso foi com aquele cabelo todo pechado, lá com a langonha das amigas, apareceu uma cadela também, saída do banho, a falar, não, não há criminalidade no país, mas porque é que o Luís Montenegro, ó, 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 ó Totó, ó, ó Rafeira, ó, gorda desdentada, mal comida, não é Luís Montenegro, não andaste com homem na escola, pá, é o Sr. O Primeiro-Ministro. Mal educadas, mau, mal comidas, mal montadas, e estúpidas, Rafeiras, cadelas psiquiátricas, pá. Ah pá, vai lá na prato só, Rafeira do costume. Tens de tirar as unhas de gel Para lavar pratos Carmo Afonso Levas com uma pinta Para ir cá acima E então Não posso Já perceberam Já há muito tempo não falava com isto Não posso Fico horrorizadíssimo Que esta gente tem voz e tem tacho A senadora é paga Com o contribuinte Com o dinheiro do contribuinte Não sei se estão a ver Esta vaca é paga Com o meu suor Não sei se estão a ver E a outra vaca leiteira Langonha Com o langonha do cabelinho É paga com o contribuinte português Porque está a comentar no RTP Pronto A mim dizem-me Estou a ser simpático com os hipitos Estou a utilizar Porque o que dizem em relação ao mesmo 5 milhões de vezes pior E o YouTube E eu é que tenho que mexer com nenhum maluco Para aportar com o pessoal E mesmo assim Enfim É complicado Por isso Muito bom estou eu Muito bom estou eu Atendendo Que eu estudo Eu sou o monchaolim Sempre para treinar Sempre para estudar Sempre para trabalhar Se não fosse o feminino Devia estar mesmo Num mosteiro Lá para cá De uma nua Para achá-lo ali Porque eu só faço isso Como sabem Até o domingo É que nem vai até o domingo Como eu disse ontem Isto para vos dizer que O nosso primeiro-ministro Está a gerir O país de uma forma Como é possível Como é evidente O orçamento do Estado Vai passar Porque o Pedro Nuno Santos Vai se abster Pronto É o sistema a funcionar O que me sopreende Cá por nós Mas ele está a ser Mais duro Com a propaganda de esquerda Da ideologia Finalmente assumiram Esta karma Fonse e companhia Que a disciplina de cidadania É propaganda Do bloco de esquerda Finalmente Porque esta propaganda É que depois determina Estas cadelas psiquiátricas Atenção Isto são doentes psiquiátricas Estamos a falar Pessoas que exercem São titulares De argumentos de mania Que não passavam Em qualquer Exame psicométrico Fosse o Rochards Fosse o teste De apreciação temática Do Murray Qualquer bateria De investigação Psicométrica Para aferir A capacidade intelectual E emocional Desta pessoa Chumbava Com todas as cores Que a mulher É profundamente Sequilibrada É uma doente psiquiátrica Não há dúvida A Carme Afonso E é isto Que eu apenho Muito O pessoal Normalizou Este comportamento Não, não Como tem a cor Da pele específica Como tem o género Específico Ninguém pode dizer nada Parece que as mulheres Hoje em dia Não podem ser Doentes psiquiátricas Nem pessoas Com uma cor Da pele específica Podem ser doentes psiquiátricos Só nós Os homens Os homens Entre os séculos Estais brancos É que podemos ser doentes Psiquiátricos Criminosos Não sei se estão a ver Onde é que o mundo chegou Ou seja A discriminação positiva É de tal forma Avassaladora Que este pessoal Devido a pertencer Ao grupinho Do Paulo Rangel Ao grupinho Destas vacas leiteiras Tudo lhes é permitido Inclusive Exultar um rei Que lhes paga o ordenado Literalmente Do ponto de vista formal Claro Do ponto informal Não formal Claro Ou seja Isto para dizer que Mas institucional Isto para dizer que Estamos bem com o primeiro-ministro Quando estamos a ver O crime avassalador Na cova do Moro No barro Na Zambuja Conheço bem Esse mundo Como sabem Tudo ao tiro Tudo à facada Isto e aquilo e aquilo Mas a Carme Afonso Diz que não há caminho dado Oh Totó Oh Cadela Com a Langonha Onde é que tu moras Pá Onde é que tu moras Isto para dizer que Pronto o primeiro-ministro Está a ficar mais securitário Esta é a minha análise De congresso do PSD Esteve bem Esteve bem Está a ser Mais cuidadoso Com a imigração A ser mais securitário Em relação A disciplina de cidadania E em relação ao crime Ou seja Está a virar à direita Está a virar à massa À direita Até porque ele é um homem conservador Não é um Mamãe solteira Os acertantes Que anda a fornicar Com os motoqueiros Os gangues de motoqueiros Estamos a falar Combinados profissionais É o pior que existe Neste lado do mundo Esses gangues Essa senadora Escondeu-se-se-lhe Do partido Que andava No fornicanço Que nem uma cadela Com esse bandido Não sei se estão a ver Quem é que chega ao poder E o puxador diz Ah Mas pronto Isto Não, não, não Não, não O feminismo Que eu vi Isto multiplicado Por um milhão No Rio de Janeiro Foi por isso eu estava a explicar isso aos seus acardos num live, não, foi por isso que eu fiquei tão ansiado no Rio de Janeiro, porque eu não sabia que havia disto no Rio de Janeiro não me surpreendo que haja nos países ricos e progressistas porque pronto, enfim, não é? é o progresso é o progresso do costume é, o progresso está nisto aliás, se esta cadela fizesse isso na Talândia, era presa aliás, é uma cidade o homem é uma cidade a gente pode não gostar destes títulos eu por acaso gosto mas não me choca nada tratar uma pessoa por seu mestrado o homem é rei, é rei tem esse título por indenância, como eu gosto de me tratar por seu doutor, é o meu título, ganhei na academia o rei Carlos III ganhou o título de mestrado no momento que se tornou rei sim é hereditário, é sim, mas quantas monarquias existem no mundo e realmente, onde nasceu o parlamento? a democracia recente bem, começou com o Platão mas foi só na teoria a república de Platão no século IV a.C. a democracia recente foi instituída, efetivamente na Revolução Francesa mas o parlamento não começou em França começou em Inglaterra uma monarquia parlamentar sim, com a família do rei Carlos III os ascendentes, claro mas a democracia no mundo inteiro começou no parlamento inglês ou seja, não era uma democracia era uma monarquia parlamentar mas o exercício parlamentar que é a essência da democracia ou seja, o povo a eleger o soberano não no sentido pleno do termo porque o rei obviamente é o que é o soberano mas a função executiva de um órgão de soberania governo é o parlamento obviamente que determina daí as questões difíceis ali mas do orçamento está deste aqui e da clota não existe um primeiro-ministro se não tiver um parlamento a apoiá-lo chapéu isto começou tudo com a Inglaterra ou seja devemos muito aos ingleses os ingleses sempre foram nossos amigos houve uma altura que não mas é a nossa mais antiga aliança e eu tenho um grande respeito pelos ingleses como sabem boa parte não, quase toda quase toda uma percussão universitária e clínica e clínica foi em Inglaterra e profissional tive lá de há sete anos gosto muito, muito deles e por isso esta cadela merece estar não merece estar num hospital psiquiátrico merece estar no looping polteriat do Lenin e por isso é que temos alguma sorte de ter governantes ainda em Portugal que não sejam este extremo só no bloco de esquerda é que se vê este extremo não tão mal a manhã da motágua é muito mais polida por mais que vamos ser realistas o que eu vi em Lisboa e no Rio de Janeiro quando lá estive foi disto asteroides mas do povo não nos órgãos de humania os órgãos de humania pronto os países ricos já não é o mal que e lá está obviamente culturas não académicas este pessoal consegue a mulher tem um ano de escolaridade como é que chega à senadora o Obama olha para aquilo a minha colega é como sempre o Obama fica maluco não sei se estão a ver o Obama chegou lá pela cor da pele não o Obama chegou lá pela cabeça que era as pessoas olham para ele é pá este tipo o primeiro diretor do revista de direito de Harvard um homem formado em Harvard uma cabeça por seu direito constitucional foi por isso que ele lá chegou por ser um intelectual primeira linha esta chegou lá porque é vaca e tem a cor da pele e o género específico e depois acusou um político também do centro sexual que é uma vaca ronda todo tamanho putefe todo tamanho a dormir com os bandidos mas depois o outro colega senador é que era o bandido não sei se estão a ver o que é que estas mulheres não são as prostitutas locais se dressam umas senhoras compartilhamento com esta gente bom mas esse registro espera-se nos países ricos e progressistas porque os países ricos e progressistas têm essa falácia de raciocínio de depois passam essas três figuras de deixar entrar no sistema esta gente para serem igualitaristas arrependem-se amargamente como se viu obviamente que o meu parte do registro institucional deste lado do mundo ficou horrorizado que ordinária mas mesmo ordinária mesmo ordinária aquilo nem uma chapada na focinha já ensina aquela mulher aquilo é mesmo nem eletrochoques isto para vos dizer que para concluir o super ministro autoritário um bocadinho a caminhada em Portugal não existe não é Carmo Afonso não existe o que aconteceu na Cova da Mora na Zambuja o que acontece todos os dias na zona suburbana de Lisboa e até no centro de Lisboa aumento de reis expo as tendas isto e aquilo e aquilo isto nada existe não é pronto é só para saber estas loucas o que é que podemos fazer a isto denunciá-las denunciá-las eu apanho com estas loucas no consultório o pobre psiquiatra não sabe o que é que há de fazer com elas elas e eles e e eu também há disto neles menos elas são piores porque o tio Freud e muito bem explicou isso quer dizer este registro histriónico do feminino as mal comidas do costume é doença mental quer dizer não há hipótese a mulher tem uma muito maior propensão para a doença mental e o homem tem uma muito maior propensão para a agressividade como é evidente sempre foi assim por isso é que o homem é bruto e a mulher é estérica no sentido quando a coisa corre mal dir-me eu as mulheres são todas estéricas? não só as ordinárias os homens são todos brutos? não só quem não se refina como é evidente se eu ainda sou brutalhado? sou porquê? com o mundo que vivemos não há outra hipótese dir-me eu se eu fosse o rei Carlos III e esta mulher tivesse aos berros eu respondia-lhe não mas fazia tudo o possível e imaginava para ela perder o emprego isso é o meu género eu ajusto contas por isso é que eu fico a ferver quando me atacam porque eu não tenho a postura passiva como há alunos que berram com generais e com corneis é que me fazem entender vamos para a matéria por isso o primeiro-ministro esteve muito bem e as cadelas ganem à vontade sim senhor cada um sabe de si eu tenho que levar coisas em brutos os seus não mas vou em baixinho quando falam de mim porque eu é que tenho que levar coisas em brutos e estes em brutos há muito não há muito mas acho que há é deste género é mesmo pessoal da pesada é mesmo pessoal da pesada não se pode dizer nada não se pode dizer nada porque estamos todos a discriminar estamos na página 48 da minha tese de autoramento em psicanálise estávamos a falar do Sandler acabei a citação do Sandler em 1987 a natureza humana do Sandler não sei se estão a ver a psicanálise tem grandes clínicas mulheres como a Melanie Klein e a Betty Jones e a Elizabeth Bodespilius e a Paula Heimann e por aí adiante e a Ana Zagall tem nós não somos misógenos nem de perto nem de longe mas hão-te reparar que os homens mais conciliadores as pessoas mais conciliadoras dentro da psicanálise quem fez as pontes quem tentou de certa forma harmonizar o conceito de natureza humana na psicanálise foram sempre homens interessantemente nós os homens somos mais conciliadores as mulheres umas com as outras são mais complexas que não foi por acaso que foi os freudianos e os carnianos o confronto foi entre duas senhoras a filha do Freud e a Melanie Klein nunca houve um debate tipo estimulógico tão forte na história da psicanálise o Ferben na escola de sonobjeto nem se metia está bem isto é a minha teoria oi o feminino um senhor perguntou-me aí do Peterson depois ao professor as mulheres estão mais nas faculdades de medicina nas faculdades de direito mas o Peterson depois diz que elas quando começam a subir na carreira deixam de competir porque é demasiada pressão e querem o seu autocuidado sim sim isso sei eu porque cá são pessoas que o meu registro são muito poucos sim sim tanto na minha área como nas áreas mais técnicas as mulheres acabam por desistir da da competição não 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 ficam gordas desleixam-se muito ficam muito cansadas começam a doer tudo e a mulher fica gorda muito rapidamente se não fizer exercício muito sustentado e a mulher hoje em dia quer os botox e os silicones é o que a gente sabe não é e eu não sou um exógeno tenho este discurso um bocado velha guarda porque venho-se direito acho eu já que somos tão atacados os homens heterossexuais brancos acho que posso responder em conformidade já agora sabe-se que a intenção positiva sou uma pessoa como eu tenho que estar a levar com os embrulhos e esta cadela que tenho uma descolaridade e já era mais soltoria aos 17 anos aos 17 já estava a fornicar que nem uma louca e anda a fornicar com os bandidos com 50 anos e chega à senadora acho que tenho o direito de dizer que isto isto é maulinária isto não é isto não é perfil titulado ao gordo se não bandinha coisa nenhuma a mulher na motágua pode ter os seus defeitos mas tem mais perfil pode ter os seus defeitos mas tem mais perfil isto é mesmo o lixo dos lixos como é evidente não é por acaso que vai insultar um rei e ainda por cima um rei cujo país trouxe civilização ao país dela torce-se Estado de Direito torce-se Democracia de Socialmente Médico Científico e Tecnológico era uma tribo esta mulher era uma tribo como é evidente deve ir para a selva levar na parreca dos cucurilos e acabou e acho que o cucurilo coitadinho vomitava-se todo que aquilo deve cheirar mal até à medula com aquela pestilência onde ele anda já andou aquilo o cucurilo coitado morre de náusea coitado nem eu nem eu consigo lá ir tem que ser um motocard como imundo a mal lodo como dizia o Pascal não como já perceberam eu tenho uma azia a este pessoal ui Jesus porque este pessoal é mesmo muito complicado muito complicado muito complicado e é preciso ter muito cuidado em dar-lhes voz e em dar-lhes poder é isto é psiquiatria pura é psiquiatria pura a mesma motocra pode ter os seus defeitos mas não é doença psiquiátrica esta é atenção não sei se vocês estão a ver onde é que nós íamos ou o Binswanger o meu grande amigo Binswanger foi este que criou a cisão entre o tio Freud e o Carl Gustav Jung 40 citado na minha tese altamente em psicanálise Binswanger Introduction à Analyse Existencial Introdução à Analyse Existencial está em francês Ludwig Binswanger Paris Minuit 1926 1971 um psiquiatra muito conhecido na altura suíço que articulou o Heidegger com a psiquiatria por isso é que eu gosto tanto do Heidegger os psiquiatras adoram o Heidegger o Heidegger foi brilhantíssimo como autor não foi só para a filosofia a psiquiatria e a psicanálise o Lacan não foi o único que pegou no Heidegger houve muitos não é? a análise existencial do Binswanger é a psiquiatria dele articulada com o Heidegger a análise existencial o Dasein do Heidegger é Binswanger o Heidegger foi completamente aplicado em termos de método terapêutico com o Binswanger brilhante 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 cortou com ele por causa disso deixou de ser psicanalista tornou-se psicólogo analítico o pessoal fundou a psicanálise que é próximo da psicanálise mas não é a psicanálise é um bocadinho diferente para dizer o mínimo que é a escola de pensamento que o Peterson segue o pessoal diz-me porque é que não falo de Carlos Gustavo Jung não percebo muito do assunto o meu orientador de doutoramento era Jungiano o Christopher Rock mas a minha tese de doutoramento foi em psicanálise não foi em psicanálise analítica que estou sempre a dizer a psicanálise pode ser considerada uma psicologia aplicada sim a velha guarda como sabem anda sempre nisso psicologia aplicada psiquiatria aplicada anda sempre nisso anda sempre nisso a psicologia é muito enfim complexa sim eu reconheço que em termos terminológicos até podemos ir por aí mas eu sou um homem da psicanálise não da psicologia em termos terminológicos até enfim deixa a coisa fluir tento ao máximo clarificar mas enfim eu não percebo muito psicanálise analítica o Jung é brilhante eu lio o todo mas não é o meu método clínico o meu método clínico é o psicanálise das escolas de relações de objeto de umião mas conheço a teoria conheço conheço é muito bom é mas não o trabalhei na minha tese ultramenta em psicanálise sim citei-o mas muito pouco não é não é psicanálise é psicanálise que ele saiu ao fim saíste 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 eu aí sou um bocado ortodoxa já não o Jung é brilhante então não é ui Jesus superior ao Freud provavelmente em termos intelectuais era mais genial mas não é mas não é a minha área eu não sou a cadela psiquiátrica agandina eu só falo do que conheço esta cadela só sabe levar na parreca dos motoqueiros e nem os crocodilos vão lá está tudo cheio de traços de traços elêndios coitados até os crocodilos que era onde ela vem ficam nauseados a náusea do Sater nós engolimos o mundo para vomitar ninguém engola nada ali daquela parreca aquilo está tudo estragado está tudo leite condensado já do do pessoal do costume não vou falar muito mais porque senão começa a ser bastante truculento é é uma cadela uma escadela e tudo isso está às cadelas coitadinhas são tão são os animais tão porredos ora estamos a falar do Sandler através do desta variedade o Sandler foi quem uniu os três grupos ok foi o único que fez isso nos anos 50 60 e 70 como diretor da Antna Fight Center que foi e é talvez a principal clínica psiquiátrica e psiquiátrica de crianças se os senhores têm uma criança com muitos problemas e ninguém resolve Levin, Anna, Freud, etc se fizerem a favor então a doer aquilo é a doer não é para os pobres sim isso através desta variedade prodigiosa de esclarecimentos conceituais um guia um guia um fio intelectual emergiu claramente esta transformação incremental do tradicional paradigma estrutural pulsional de Freud baseado pulsional estrutural Freud era a trioria das expulsões como sabem a estrutura da mente era a trioria das expulsões era a economia da mente a relação de forças entre o ido ego e o superego o inconsciente pré-consciente e o inconsciente o ido ego e o superego é a segunda tópica onde ele atropomofiza o inconsciente o pré-consciente e o consciente por assim dizer brilhante é o tio Freud o primeiro tópico em 1905 três ensaios sobre a trioria da sexualidade e segunda tópica tópica topos do grego lugar espaço aí é que está a economia de forças do tio Freud e a segunda tópica 1920 e 1923 para além do princípio do prazer e o ego e o ido é isto e isto que percebo não é psicologia analítica eu falo de psicologia e eu começo logo a ficar desagradado porque a psicologia nos dias de hoje tornou-se quase uma inimiga da psicanálise no X Y é um pequeno grupinho que tenta acabar connosco são poucos mas fortes a psicanálise continua a ser um bastião conservador por isso é que esse grupinho se é que me faça entender nos odeia e são esses que vêm para aqui arrasar-me atenção eu percebo eu percebo o que é que está por trás não estamos a falar de pessoas que procuram verdade científica não são pessoas como esta cadela que têm uma agenda política muito específica porque antigamente estavam nos oficiais psiquiátricos nas prisões e agora querem mandar no mundo só por cima do meu cadáver tenho mais estudos tenho mais cabeça e tenho mais força física que esta gente toda levo-os todos a reito como já perceberam estilo do meu jovem antigo Loureiro quanto são com base na economia e na dinâmica das pulsões e das energias das economias energéticas que o tio Freud estava sempre a fazer essa relação da catexia o investimento psicológico para um modelo mais relacional e objetal a economia e a dinâmica de status emocionais flutuantes introjetados em objetos internalizados e relacionais e relacionais por isso é que se chama escola de relação de objetos ou objetos internalizados e externalizados o professor que o meu irmão falava muito disso que refletem o âmbito geral do ser humano desde a ansiedade depressão dor mental neurose psicose núcleo esquizoide bem-estar psicológico e a própria segurança interna ou seja estas três teorias de certa forma reclamam-se compreensivas e até explicativas às vezes do total fenómeno psicológico desde a neurose como se dizia antigamente à psicose passando pelos núcleos esquizóides ou seja não há fenómeno mental nenhum começando pelas coisas mais básicas como a depressão e a ansiedade como acabei de dizer até ao extremo da psicose esquizofrenia catatónica se quiserem como se dizia antigamente ou seja para ser mais simples por isso a psicanálise não tem um objetivo moderado nós tentamos mesmo explicar e compreender aqui mistura no diltei nartovation safne e gastovation safne tentamos explicar e compreender todo o fenómeno psicológico não é a psicologia que tenta explicar descrever digo eu o comportamento do ser humano baseado no seu registro consciente nós não nós vamos mesmo à totalidade do ser humano desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas por isso a psicanálise obviamente tem uma riqueza teórica e clínica incomencialmente maior que a psicologia por isso é que a psiquiatria é tão próximo de nós aliás eu arrisco-me a dizer que temos um corpo teórico eu não me arrisco a dizer eu digo isto claramente temos um corpo teórico muitíssimo mais forte que os psiquiatras que a psiquiatria geral mas muito mais forte a psiquiatria sem a psicanálise não chega lá nenhum não chega lá nenhum aliás é um desperdício imenso o psicanalista fazer trabalho psicológico só devia fazer trabalho psiquiátrico mas o psicanalista que não é psiquiátrico não pode fazer trabalho psiquiátrico como é evidente melhor seria por isso é que eu acho que até os americanos tinham alguma razão em só deixar os médicos e não é evidente psiquiatras a serem psicanalistas porque realmente a psicanálise verdadeiramente é muito útil na psiquiatria e na psicologia é dar pérolas a porcos porque é de uma complexidade tal e é tão rica que as pessoas com problemas psicológicos estão a ir ao médico e falam com o cirurgião enquanto que o médico resolvia não era preciso um cirurgião se é que me faço entender os psicanalistas são mesmo cirurgiões da alma os psicólogos são os médicos normais que os pessoas vão ao consultório e pronto e têm lá a prescrição de um medicamento isso é o psicólogo normal numa consulta de psicologia o psicanalista é o cirurgião é quando as pessoas têm um problema mesmo muito grave só quando vão ao fac é que resolve cirurgia da alma como dizia o tio Frank para concluir no entanto bastante oposto aos dicotomizadores acima mencionados por Bashant e Richard em 93 que postulavam uma fundamental irreconciável irreconciliável irreconciliável dinâmica entre as metopsicologias estruturais e objetais e esta transformação da evolução de Sandler da chamada psicanálise freudiana clássica numa psicologia da profundidade voltamos aos termos que se adapta a mudanças em dinâmicas emocionais realizando passo a passo sem nunca perder os vínculos vitais para questões de gratificação e frustração instintivas Freud que são obviamente importantes como o ego equilibra as suas condições de perigo e segurança Freud outra vez e adaptativamente regula os seus estados de sentimento e de mudança interna Freud mais uma vez tudo Freud nesse sentido das contribuições de Sandler nós não deitamos o Freud fora nós usamos do Freud o que ainda é obviamente essencial na teoria dos dias dois na psicanálise e o Freud ainda tem uma grande dinâmica teórica dentro da psicanálise não é o dominante mas não o deitámos fora muito pelo contrário foi uma escada para nós subirmos um bocadinho mais acima não subimos na escada e deitizámos a escada fora não as bases são o Freud neste sentido as contribuições de Sandler constituíram um esforço profundo de integração teórica promovendo meta-interpretações válidas que configuram a forma de um verdadeiro e efetivo discurso secundário como diz Laplace tem aqui caso amigos foi um bocado mais tonitruante nada contra o feminismo nada contra o corrigo LGBT nada nada direitos iguais sim superpoderes para doentes psiquiátricos fazer o que querem não senão temos os terismos que se viu recentemente em Portugal com um determinado ministro e estas estéricas a dizer a mesma coisa lá com os cabelos cheios de langonha ou com as parrecas cheios de langonha porque andam dormindo com bandidos e muito simpático estou a ser eu eu até porque está ao início do dia até estou mais polido porque falar-se com educação como pessoas que não têm educação nenhuma não é o meu contexto normalmente eu falo na língua deles se é que me faz entender muito obrigado um abraço não sei se vou ter tempo de alvo ou se talvez vamos ver muito obrigado um abraço